Música 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 Vamos ter que fazer um concierto aqui Eu acho que eu venho aproveitando o Festival Internacional de Cine de Nicaragua Eu acho que temos que fazer um concierto aqui Os melhores cines de Nicaragua Vamos estar aqui Que de hecho esse concierto O vamos fazer para recaudar fondos para a Fundación Sabor Lateral Queremos uma amiga que sempre nos está apoiando Por favor, damos um aplauso justa Justita Sube, sube Vamos a Nicaragua Para a Sina de Cielos Aplausos 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 Aplausos